E aí rapaziada, beleza? Começando mais um DayVlog, tamo aqui no farolzinho aqui esperando o busão, tamo mano cansadão velho, segunda-feira foi intenso, todo mundo ó, sendo prejudicado pelo sol, abriu o farol, opa não, abriu o farol, meti o louco aqui, quase morri, eita prego, hoje graças a Deus eu não esqueço, minha carteira né mano? Toda vez eu esqueço, tem um trailer ali ó, eu digo uma entrevista velho, ou emissora, etc, ó a Harley, eita mano, e vamo que vamo, mais um DayVlog pra vocês, tamo junto, ó o cara levando a moto, eu acho que ela não pegou não hein, ah não, ele vai coisar, bate um trono, ó pegou. O cara foi queimou hein mano, ó o rabiado, tava queimando o bagulho aqui ó, cigarro pegando fogo, cigarro pegando fogo aqui no mato, olha, brincadeira mano, é por isso que acontece uma parte de queimada né mano? Os cara joga cigarro velho, caramba, nem sabia que o bagulho pegava fogo desse jeito, isso mesmo é uma fumaceira, você viu? Vai, fica aí tacando cigarro aí, bota fogo na sua casa, você vai ver. Olha os bagulho muito louco né mano, acabei de ver uma mina, mano, eu olhei pra cara dela, não tinha nem 16 anos velho, já tinha dois filhos mano, já tava grávida, pelo amor de Deus hein mano, essas pessoas parecem que não tem televisão né velho? Que porra, velho, fica assim só, sabe, dando aquela... Agora é ir pra casa e dar uma descansada né moleque? Segunda-feira eu vou dar uma editada nos vídeos aqui, pra ficar tranquilex. Pracinha aqui, jardim, felicidade bem tranquilinha. Pessoal aqui jogando bola, quem assim, ela brincando, mano, esses bagulho de balanço aí velho, já fiz vários bagulho mano, tinha vezes que eu subia mais ou menos dessa altura assim ó. E pulava velho, cara, era meio macaco, tá ligado? Eu era meio retardado mesmo e ficava riscando minha vida, mas tem uma vez que deu uma merda, uma vez que eu fui pular nesse balanço aí, quase que eu quebrei o cox, me caí com tudo no chão assim ó, direto com a bunda. Pau, manjão, pau, buf. Vem, que viagem é essa velho? Mano, olha as molecada, olha as molecada, olha isso velho, os moleque descendo de esquente. Eita caramba, o moleque não movilou velho, eita miséria. Ih, deu uma merda, deu uma merda, deu uma merda. Olha lá, agora os moleque sobem. Loucão, né velho? Ó o gato. Sou meio retardado velho, tem que me cuidar. É mó engraçado né mano, você muda totalmente sua figura. Aô, beleza? Você muda totalmente sua figura. É o pessoal que mora comigo faz tempo. Você muda totalmente sua figura, eu tô falando porque ele fala três vezes já. Vamos dizer assim que tipo, o seu jeito muda quando você tá de social velho. Todo mundo te olha com outra cara mano. Eu já reparei nisso. Um dia você que for pra fazer uma entrevista, fica olhando pra todo mundo que tipo, olhar pra você. Ele se olha com outro jeito, tá ligado? Olha meio que, nossa ele é chique, eu trabalho social e tal, mas ele é mais pra cima. O pior é que isso não acontece quando você tá normal, tá ligado? Quando você tá tranquilão assim, de shorts e blusa, te olha com outro jeito. Principalmente quando você tá de moto mano. Nossa, eu já vi isso muitas vezes. Você tá de moto, quando o policial te olha, já sabe que você trabalha e etc. Desculpa o escuro aí, mas já sabe que você trabalha, já sabe que você não é, sabe, um qualquer. É, mó brisa velho, vou passar por isso muito. Quando eu tiver com a minha moto. Inclusive semana que vem eu acho. Eu já vou passar lá no Lenon. Pra ver a CGzinha. Meu irmão. Assistindo Prison Break. Eu também tô viciado nessa série. Mano, assista. Não é verdade? Assista mano. É louca, na moral. Você vai fissurar. Tchau. 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 E aí